Aos poucos os convidados chegavam e traziam um pedacinho de carinho para compor a festa de inauguração da casa, que aliás foi montada através de uma corrente de solidariedade. Cada detalhe foi pensado para transformar uma trajetória que teve traços marcantes. Se o sorriso hoje é fácil, o abandono quando criança em um orfanato pela mãe biológica trouxe traumas que o tempo não apagou, mas que foram sendo substituídos por afeto. Foi adotado por uma família italiana e morou no exterior por muitos anos, até deixar tudo e vir atrás de laços afetivos que nunca esqueceu. Mas até chegar a ter isso, a rua foi a sua moradia. Ao lado da verdadeira cama, o passado, a caixa de papelão que ele fazia de casa. Mas foi um outro comportamento que chamou a atenção de um casal de comerciantes. Ele ficava na vitrine da minha loja, se divertindo com uma televisão, ficava passando as nossas propagandas e falando sozinho. E eu fiquei intrigado com isso, o que passa na cabeça desse menino, quem é ele, como vive. Depois nós também o encontramos no ginásio de esportes, onde o meu filho pratica basquete. Ele também estava lá com esse mesmo comportamento. E a gente foi se aproximando, ouvimos o nome dele. Depois nós descobrimos que ele dormia na rua, numa caixa de papelão. A gente ficou penalizado com isso e começamos a nos aproximar para tentar ajudar. Montamos um grupo aí no WhatsApp com várias pessoas, que até as pessoas foram pedindo para entrar nesse grupo aí. O intuito de ajudá-lo a tirar da rua. Daí nós conseguimos alugar essa casa, tirar ele da rua. Encontramos a irmã dele, uma avó, a nona que ele chama aí. Então ele agora tem uma família, tem uma casa, tem ajuda aqui de todo esse pessoal do grupo. O pai dele, adotivo da Itália, também conseguiu contato com ele. E ele também está disposto a nos ajudar nessa empreitada aí de ajudar o Adriano. Nós fomos no Burger King com ele. Ele comeu, ele ficou super feliz. Passamos a noite todos juntos, conversando, tudo. Inclusive com mais um casal de amigos nossos. Daí, na hora de ir embora, nós deixamos ele na frente da Cirque. Porque é onde ele ficava todos os dias. E foi aí que nós resolvemos tirar ele da rua. Foi meu filho que falou, o Murilo. Ele falou, eu nunca levei um amigo. Embora e deixar na rua. Então eu não quero mais que aconteça isso. Foi aí que nós falamos, então vamos tirar ele da rua. Daí, entrei no... Para todos os meus amigos, quem ajudava. Todo mundo quis ajudar. Foi por causa de todos que nós conseguimos daqui. Todos aqueles que se sensibilizaram com a história fizeram questão de dar boas-vindas, acolher e serem as primeiras visitas. Tudo foi pensado para que Adriano realmente se sentisse como se nunca tivesse tido as raízes arrancadas. Ganhou árvore de Natal e muitos presentes. Não faltou descontração, animação, carinho e o reconhecimento por parte do filho adotivo desta grande família. Hoje, agradeço a cada um a você por esta festa. E agradeço a Deus. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.